Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edira Amaral e sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a minha comprinha de EVAs para fazer muitas lindezas aqui pro canal. Eu adquiri os EVAs com a Zenaide, que vende tanto folhas de EVA quanto flores já frisadas, tá bom? No final do vídeo vai ter o contato dela, qualquer coisa é só chamá-la no WhatsApp, que ela é uma simpatia de pessoa. Eu escolhi algumas cores nessa promoção que vinha 200 folhas de EVA e na correria eu acabei pedindo só 150. E a Zenaide com todo carinho intercalou algumas cores que eu já tinha pedido e separou umas outras cores pra mim. Ela se baseou pelo pedido que eu fiz e eu amei as cores. Zenaide, muito obrigada, obrigada de coração pela honestidade e pela escolha das cores, tá bom? Olha que verde musgo lindo que ela escolheu, pessoal. E eu, como eu uso muito verde, eu pedi esses verdes e eu achei a cor deles bem viva, é um material muito bom. E por ser um material de segunda linha, eu indico demais, que é um material muito bom, com pouquíssimos defeitos. E o defeito que tem, dá pra você contornar facilmente, né? Pra fazer o seu trabalho, não interfere muita coisa não, viu, pessoal? Eu gostei demais, tanto das cores, quanto do tamanho, a qualidade do material também. E a fofa da Zenaide ainda me mandou uns brindes, pessoal. Olha que lindezas das flores que ela trabalha e vende, tem o catálogo no WhatsApp dela, tá? Qualquer coisa, chama ela aí no WhatsApp, que ela é uma simpatia de pessoa. Eu amei os brindes, vou fazer com certeza essas florzinhas lindas que ela me enviou. E vou fazer muita coisa linda com esses EVAs também, para as aulinhas aqui do canal. Olha só que coisinhas lindas, cores lindas e de uma delicadeza muito grande. Olha esse azul, que perfeito. É o material que ela trabalha, tá? Olha a quantidade de brindes que ela me mandou. Obrigada, Zenaide, de coração pelo carinho, viu? Eu espero trazer muita coisa boa. Obrigada a todos que assistiram até o final. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Esse é o contato da Zenaide.